Em julho, nosso calendário está cheio de eventos de grappling com grandes premiações e nesse vídeo aqui eu falarei sobre a sétima edição do Turning Coast Grappling que vai acontecer dia 19 de junho. Galera, tá com umas regrinhas diferentes e com um anúncio de premiação bem melhor, hein? Então fica aqui comigo para você saber mais sobre isso. Galera, o último tempo com esse grappling aconteceu ao mesmo tempo do Involver Game. E esse foi um dos erros que nós apontamos no vídeo que a gente sempre faz pós-luta. Dois eventos de grappling com grandes atletas disputando acontecendo ao mesmo tempo. Galera, o nosso público não é tão grande assim e ainda vocês vão dividir o público? Mas enfim, acredito que dessa vez eles pensaram nisso porque cada um vai acontecer em um final de semana diferente. Então já reserve aí o sábado da noite de vocês porque vai ter muito evento, vai ter muito GP, vai ter muito jiu-jitsu para a gente assistir. Outros dois problemas que nós apontamos no último evento que eu realmente espero que eles melhorem. Um foi o tamanho do tatame. Cara, galera, era muito pequeno. Tarekoshi, por favor, aumente o tatame dessa vez. Cara, estava muito difícil, estava atrapalhando o rendimento da luta. Toda hora ele saiu do tatame. Por favor, né? Aumente, por favor. E o outro problema foi com relação ao moto GP. Se vale ou não a pena, porque assim, no começo os atletas estão no gás. Mas aí vai chegando para o final, a luta fica mais amarrada, eles já estão mais cansados. Não fica aquela luta digna de final, eufórica, sabe? Fica aquela coisa mais amarrada, mais cansada. Enfim, olha o que eles fizeram. Eles anunciaram que para este ano todo as premiações mudaram. O GP vale 15 mil dólares, mas basta você ganhar uma luta que você já vai ganhar dinheiro. Olha só, as quartas de finais, os ganhadores já levam mil e quinhentos dólares. Na semifinal, três mil e quinhentos e na final, dez mil dólares. Legal, né? Pô, desse jeito eu acho que vai dar mais um gás ainda. Porque assim, quando você entra no GP, você percebe que você não vai conseguir chegar na final. Às vezes você está muito cansado, ou você está um pouco machucado, enfim. Só que como você ganha dinheiro a cada partida, pode ser que você, Ah, afinal eu não dou conta, mas mais uma luta eu vou? Mais uma luta eu consigo? Então pode ser que eles deem mais gás para ganhar essa grana. Eu achei legal, hein? Eu acho que isso aí pode mudar e pode ajudar nessa dinâmica do GP. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Beleza, galera, vamos para as regras. As regras eu acho um pouquinho diferente e bem legal, inclusive. Como é que funciona? Pelo menos foi na edição passada, tá? Não sei se eles vão mudar alguma coisa. Se forem mudar, devem atualizar alguma coisinha. E eu aviso para vocês quando estiver mais próximo do evento. O que acontece? As lutas, o tempo regular são 7 minutos. Só que a gente tem um overtime de 5 minutos. Como é que pode finalizar a luta? Ou você pode por submissão, né? Por finalização. Ou então quem fizer 11 pontos primeiro. Caso nenhuma dessas duas coisas aconteçam, é empatado. Então quem está com uma pontuação maior, ou então o juiz vai decidir quem foi mais ativo na luta, vai para o overtime e vai ter direito de escolher começar ou na guarda fechada por baixo, ou por cima, ou começar a luta em pé. O overtime, que são 5 minutos, é no modo gold score. O que é isso, Rafa? O que é gold score? Já falamos bastante aqui no canal que tem muitos eventos lá fora que acontecem. Eles usam bastante esse gold score. É como se fosse o nosso gol de ouro aí do futebol. Galera, qualquer pontuação acaba a luta e essa pessoa é o vencedor que fez a pontuação. Ou submissão, enfim, né? Primeira pontuação ganhou. Ah, mas se não acontecer nenhuma finalização, pontuação no overtime. Aí, galera, o juiz é que vai escolher o grande campeão. Mas, galera, eles anunciaram uma nova regrinha e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso vai ser legal ou não. Vamos conversar sobre isso, tá? Galera, bora lá. Vai ter VAR. Como assim, Rafa? Cada coach vai receber uma bandeira que eles poderão lançar caso eles acham que tem algum erro na pontuação. Por exemplo, tá faltando alguma ou deu alguma que eles não concordem. Ou caso algum atleta bata, né, desista e o juiz não veja. Quando o coach lança a bandeira, a luta para e os juízes vão avaliar se está em uma dessas três situações. Se não estiver em nenhuma dessas situações, o time perde o desafio, desafia o nome dessa bandeira e aí eles vão ter esse desafio novamente só no overtime e a luta recomeça em pé. Caso a bandeira lançada esteja válida, ou seja, em uma dessas três situações, os juízes vão avaliar se o coach tem razão ou não. Se tiver, o erro vai ser arrumado e o coach vai permanecer com a sua bandeira. Agora, caso os juízes não concordem, acham que o coach errou, a luta vai recomeçar em pé e o oponente vai ganhar um ponto. O coach que perdeu só vai ter seu desafio de volta no overtime. No momento da revisão, os coaches e os atletas deverão permanecer calados para não influenciar na decisão do juiz, porque senão poderão ser desclassificados. Caraca, Rafa! Legal isso aí, hein? Mas, calma aí, e se isso acontecer no overtime, porque overtime não é good score? Então, galera, se isso acontecer ou na final ou no overtime, a pontuação não vai terminar a partida. Na verdade, o atleta vai escolher se vai começar a luta por baixo, por cima, na guarda fechada ou em pé. E o próximo a pontuar ou finalizar, ganha. E se isso não acontecer, decisão dos juízes. Entenderam? E aí, galera, o que vocês acharam desse VAR? Acham que vai dar uma quebrada na luta pelo fato de pausarem ou vocês acham que vão melhorar? Bom, pelo menos o coach vai ter que ter certeza na hora do lançamento dessa bandeira. Porque se ele não tiver, ele pode estar dando um ponto para o oponente. Assim, eu acredito que não vai ficar sendo jogado bandeira toda hora, porque tem esse risco, né? Tem essa penalização. Mas assim, na hora que é jogada bandeira e a luta é parada, eu acho que dá uma quebrada na luta sim. Enfim, vamos aguardar dia 19 de junho para a gente ver como é que vai ser essa dinâmica e a gente dar uma opinião melhor sobre isso, né? Mas e vocês, concordam? Me digam aqui nos comentários. Agora, vamos para o card, né? Que é o que todo mundo quer saber. Vamos ter John Combs, Tai Ruotolo, Gustavo Batista, William Tackett, Pedro Marinho, Pedro Rocha, Pat Downey e o Oliver Taza. Mano, não tem como... Sinceramente, eu não consigo dar um palpite para essa luta. Cara, só tem brabo, só tem gente sinistra nesse card, cara. Me diz aí, o seu palpite, quem você acha que vai levar essa? Quem vai ser o campeão do Turicus Grappling e vai levar para casa 15 mil dólares? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Galera, quando estiver mais próximo do evento, eu falo um pouquinho de cada um, porque como a gente vai fazer live, né? A gente vai comentar as lutas em tempo real. É importante a gente conhecer todo mundo, saber um pouquinho do jogo deles. Então, fiquem tranquilos. Próximo do evento, eu vou falar de cada um um pouquinho, beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá essa moral para a Rafa, curte aí, comenta. Simbora, bora conversar sobre isso. Me diz aí, se você conhece todos os atletas, quem você acha que faltou nesse card aí para ele ficar perfeito, me conta aí. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom.